É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele? Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama sua vida e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre as pantas. Um filho sem juízo pode levar o pai a desgraça. Uma esposa que vive esmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dormiou, acabará passando fome. Quem obedece as leis de Deus, vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos, morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrige os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Quem tem meu Senhor, terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio, aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter é a zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado. E quem não tem juízo será castigado. A testemunha de mau caráter é a zomba da justiça. A testemunha de mau caráter é a zomba da justiça. A testemunha de mau caráter é a zomba da justiça.